Os veículos seguiam em sentidos opostos da Rua União da Vitória, quando por volta das 10 horas da noite, uma S10 emplacada em dois vizinhos foi acessar a Rua Peru, e ao cortar a frente de um Corsa, atingiu o automóvel em cheio. O motorista e duas ocupantes acabaram feridos devido ao impacto, e foram encaminhados aos cuidados médicos após resgatados pelo corpo de bombeiros, que remeteu o atendimento ao SAMU. A mulher que dirigia a caminhonete não se feriu. Ela prestou informações à polícia militar, que enviou uma equipe para acompanhar o caso.